Vai se defendendo, mantendo o corpo inteiro de vantagem, Erozoni avança por fora em forte atropelada, os dois vão brigar pela primeira colocação na ponta, Vizir de Bagé, vai se defendendo, Erozoni avança por fora, os dois vão brigando, Vizir de Bagé por dentro, Erozoni por fora, cruza a faixa final. Primeiro aparentemente Vizir de Bagé, segundo Erozoni, terceiro Piagrel, Tom Lee e os demais, vamos aguardar o placar.